Música Todos os processos de prestação de contas de prefeitos do Acre julgados nesta quinta-feira pelo Tribunal de Contas foram reprovados. Isso acendeu um sinal de alerta para os gestores que vão assumir as prefeituras no ano que vem. O presidente do TCE, Ronald Polanco, informou que esses prefeitos vão sair do cargo em janeiro, mas vão continuar com problemas na justiça. Neuzari Pinheiro, prefeito afastado de Porto Walter, teve mais um processo julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Assim como os outros documentos enviados, os conselheiros descobriram irregularidades. Dessa vez, ele deixou de entregar o relatório resumido de execução orçamentária de 2008. Ganhou mais uma multa de R$ 3.750,00. Em Manuel Urbano, o prefeito Manuel da Silva Almeida deixou de publicar o relatório de execução orçamentária. Em Feijó, Raimundo Pinheiro Dindim fez o mesmo. Os dois foram multados em R$ 3.570,00 cada um. O prefeito de Jordão Hilário de Holanda, o caso foi mais sério. Ele teve a prestação de contas de 2007 reprovada. Aplicou na educação apenas 18% do orçamento, quando a Constituição determina 25%. Em Tarauacá, foi aplicada a multa de R$ 3.750,00 para o prefeito afastado Vando Torquato e a atual prefeita Marilete Vitorino. Os dois tiveram problemas com os relatórios de gestão fiscal. O presidente do TSE disse que está preocupado com as prestações de contas que estão chegando. Isso mostra um total descontrole com as contas nas prefeituras do Acre. Nós estamos muito preocupados porque continuam essas reincidências e nós vamos continuar com o aspecto pedagógico. Muitos prefeitos, após a reunião, já solicitaram cursos, treinamento, visitas ao tribunal. Eu acredito que as equipes das prefeituras estão preparadas para enfrentar. É só eles aproveitarem o que existe nos municípios. O que o Tribunal de Contas quer evitar é sessões como desta quinta-feira, onde todas as prestações de contas dos prefeitos foram reprovadas. Esses gestores, quando deixam o poder, continuam com o problema. É que o processo de prestação de contas não para. Quando ele está reprovado, o caso vai parar na Justiça.